Peraí! Olá! Desta vez trago-vos um floco de neve tridimensional. Podemos fazer neste tamanho e podemos fazer num tamanho maior, se quisermos. Ora, o material que precisamos é o seguinte. Precisamos de três folhas de tamanho A4. Quaisquer folhas. Depois vamos transformar a folha A4 num quadrado grande e mais dois quadradinhos pequeninos. Para este trabalho precisamos de seis quadradinhos deste tamanho. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Precisamos de seis quadradinhos. O que é que fazemos com estes seis? Primeiro, o primeiro passo é dobrar pela diagonal. Todos eles. Temos o seis dobrados pela diagonal. Agora, vamos fazer montinhos de três para recortarmos. Temos aqui três sobrepostos. Fazemos logo três ao mesmo tempo e agora dobramos assim, os três logo. Pincamos. A mesma coisa nos outros três. Unimos bem, dobramos e dobramos novamente ao meio. Agora, vamos recortar, de forma, a dobradura, aqui, a dobra, ficar para fora. Assim, virada para fora. E agora recortamos uma tirinha. Mas não vamos até ao fundo. Chegamos aqui, deixamos um bocadinho. Outra, sensivelmente do mesmo tamanho. E paramos aqui e mais outra e paramos ali. Fazemos isto nos dois montinhos. A mesma coisa. A dobra, ter muito cuidado para não cortarmos a dobra, não é? Dobra-se para fora. E agora cortamos, recortamos, uma tirinha. Não deixamos um bocadinho. Outra tirinha, paralela a esta. Não é preciso medidas. Fazemos mais ou menos o olho. E mais outra, três vezes. Chegamos aqui e paramos. Agora, os dobramos. E retiramos. Todos eles. Ora, temos um. Dois. Tem que ser devagarinho, que é para não se partir nenhum destas tirinhas. São muito sensíveis. Ali perdi o suma, faço depois o novo. Três. Quatro. Cinco. Este vou repetir, como se partiu aqui este bocadinho. Vou fazer o outro no instantinho. O processo é igual. Faço outro aqui. E sensivelmente, a mesma medida. Chegamos aqui e paramos. Segunda. E terceira. Tá. Este aqui, como se estragou, vamos olhar de parte. Pronto. Temos aqui, seis quadradinhos já recortados. Agora, o objetivo é fazer isto. Temos que fazer seis módulos iguais a estes. Vamos, então, começar. Vamos precisar de um bocadinho de fita cola, só para a primeira parte. Tiramos estes dois bocadinhos aqui. Enrolamos. Não é vincar, é enrolar. Enrolamos. E como é muito pequenino, se não até podíamos agrafar. Mas como é muito pequeno o agrafador, só sempre um agrafador muito pequenino, mas é quase impossível. Então, ou colamos ou pomos um pedacito de fita cola. Pronto. Para o primeiro podemos pôr fita cola. Nos outros já temos mais espaço. Já podemos agrafar. Temos aqui o agrafador também. Então, como é que fazemos? Primeiro, enrolamos. O primeiro, não é? Agora, ao segundo, enrolamos para o lado oposto. De forma, a unirmos estas pontinhas. Aqui. Assim. E agora, com o agrafador, entramos ali e agrafamos. Já temos uma, duas. Agora, esta para fora. Novamente ao contrário. Aquela para lá, esta para cá. Agrafamos novamente. E a última. Agrafamos ao contrário também. Unimos sempre, com muito cuidadinho, aqui estas pontinhas. Isto assim. Sobropomos uma em cima da outra. E agora com o agrafador. Pronto. Fazemos isto seis vezes. Portanto, já temos um módulo. E com estas fazemos também a mesma coisa. Eu já tenho aqui ao lado preparado, para ser mais rápido, já tenho aqui preparado seis módulos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Como viram. Agora vamos montar. Vamos construir o floco. Que vai ficar assim. Então vamos fazer três de cada vez. De forma a ficarem sempre virados para o mesmo lado. Portanto, o rolinho do meio pode ser a nossa referência. Se o virarmos para o lado esquerdo, os outros todos também têm que ter o rolinho central para o lado esquerdo. Depois unimos aqui, três de cada vez, aqui à pontinha. E agrafamos estes três. Tá? Agora, estas partes aqui, ficaram soltas, vamos prendê-las também. Agrafamos também. Ou pomos fita cola. Há quem cole, também podemos colar, também fica bem. Embora demore mais um bocadinho. Pronto. Já temos estes três, agora vamos a estes três. Mas temos de ter cuidado que fiquem sempre a parte central, o rolinho central, sempre para o mesmo lado. Encostamos aqui. Encostamos. Agora, agrafamos estes três também. Aqui também, da maneira a não se soltarem, agrafamos estas partes aqui. E mais estas duas aqui. Agora, é unirmos os dois conjuntos. Aqui ao centro. E agora, prendermos estas duas, também. E finalmente, estas duas aqui. Portanto, temos aqui um floco predimensional. Se quisermos maior, fazemos com os outros quadrados maiores. Fazemos a mesma coisa, só que em tamanho maior. Posso dar um exemplo? Faço a mesma coisa. Dobre-se aqui ao meio. Só que agora, fazemos as tiras. Atenção, que esta parte do vinco tem que ficar sempre para fora. Não pode ser recortada. E agora, fazemos as tiras um bocadinho maior. Uma vez que o tamanho do quadrado também é maior, fazemos as tiras maiores. Chegamos ali, paramos. Outra. Sensivelmente, da mesma espessura, da mesma largura. E uma terceira. Também. E convém é ficar aqui um bocadinho por cortar. Pronto. Vou só exemplificar como é que fica este maior. E fazer em ponto grande. Aqui sim, já dá para entrar o agrafador. Porque já temos maior. Já temos um espaço maior. A outra. Viramos ao contrário. É sempre uma para dentro, outra para fora. Agora, outra vez a outra. Tornamos a virar. Sempre para o contrário. Nunca no mesmo sentido. Finalmente, esta. Assim. Muito importante este biquinho vir bater ali e não ultrapassar. Pronto. Fazemos seis iguais. E depois, unimos conforme unimos esta. Só que fica um floco muito maior. Pronto. Temos aqui três. Um floquinho. Espero que tenham gostado. Tchau. Tchau.